Esse bicho é doido, só quer te atrapalhar Basta a gente em confusão, ele quer capacitar Esse bicho é doido, só quer te atrapalhar Basta a gente em confusão, ele quer te atrapalhar Biste que nem sente, só sabe fofocar Mas eu já tô ligado Vou orar E vigiar Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, com Jesus estou firme, vai sair pra lá Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, com Jesus estou firme, vai sair pra lá Sai fora daí, louco! Nunca joga limpo, ele jamais se cansa Numa distração se fobiar a gente dança Pente que nem sente, só sabe fofocar Mas eu já tô ligado Vou orar Vou orar E vigiar Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, com Jesus estou firme, vai sair pra lá Ah, o cara de rato não vai me pegar Não, não Ah, com Jesus estou firme, vai sair pra lá Esse é famoso Cara de rato Esse é o perigoso Cara de rato Mas em nome de Jesus, ele está derrotado Ai, o cara de rato Você não vai me enganar Cara de rato Você não vai me enganar Jesus Cristo é meu amigo E isso nunca vai mudar Cara de rato Você não vai me enganar Jesus Cristo é meu amigo E isso nunca vai mudar Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, com Jesus estou firme, vai sacalar Ah, o cara de rato não vai te pegar Ah, com Jesus estou firme, vai sacalar Sacalar, sacalar Sai pra lá, seu cara de rato Esse é um verdadeiro Agora é tudo, tudo acabado Vem!